Igor Guerra Covardia Quando tô te superando tu liga Só pra maltratar, só pra me usar Mas não vou cair na sua armadilha Me cansei Desse teu jogo Eu não quero mais sofrer por você Pode demorar, mas vou te esquecer Eu não quero mais sofrer por você Vou te superar, você vai ver Igor Guerra Covardia Quando tô te superando tu liga Só pra maltratar, só pra me usar Mas não vou cair na sua armadilha Me cansei Desse teu jogo Eu não quero mais sofrer por você Pode demorar, mas vou te esquecer Eu não quero mais sofrer por você Vou te superar, você vai ver Eu não quero mais sofrer por você Pode demorar, mas vou te esquecer Eu não quero mais sofrer por você Vou te superar, você vai ver Eu não quero mais sofrer por você Eu não quero mais sofrer por você Eu não quero mais sofrer por você